Notícia, notícia, notícia na TV Apresentadora de telejornal, entre em contato com vários repórteres da emissora Espalhados pelo mundo em função de uma única notícia Últimas notícias sobre o escândalo existencial Mil garotos e garotas sub-12, sub-16 e até de 7 anos Combinaram nos seus smartphones uma fuga pelo juízo Eles chamaram de fuga número mil Deixando as famílias apavoradas E quando alguns deles foram encontrados Sabe o que eles disseram? Você não vai entender A minha fome de viver Você não vai entender A minha fome de viver Você não vai entender A minha fome de viver Você não vai entender Mas não foram só os sub-12 Nem os sub-16 e os de 7 aninhos que falaram isso Porque tá rolando um surto de abandono geral Entre pessoas com mais de 35, 40, 45, 50 até 60 anos Totalmente situados na vida Com amor de família, com amigos E tudo bem, tudo na boa profissionalmente Mas não são apenas essas crianças muito smart São adultos Todas as gerações vivendo esse suco de abandono da inércia social familiar E quando eles são encontrados pelos repórteres Sabe o que eles dizem? Sabe o que eles dizem? É a mesma coisa Você não vai entender A minha fome de viver Você não vai entender A minha fome de viver A minha fome de viver Você não vai entender Na Escandinávia, na Suazilândia, na Oceania, na África, na América do Sul Muita gente tá mandando essa, tá dizendo Surto de abandono, escândalo existencial Você não vai entender Minha fome de viver Você não vai entender Minha fome de viver Você não vai entender Minha fome de viver De viver, de viver Você não vai entender Existem fomes de viver Que não conseguem, não podem ser saciadas Pelas ofertas de felicidade das gincanas sociais atuais Mesmo com todo o barato do consumo Com todas as demarcações dos sentimentos Dos desejos já feitos por obras de arte Por departamentos publicitários Gerando produtos pra cada rapaziada Pra cada sentimento E mesmo assim, ainda rola um vaco E nesse vaco, surgem sentas de sadismo forense Clubes da luta, clubes de fuga E também uma fascinação por peronistas Por solitários do abandono Que saem da sociedade São que derrola de longe Alguns não voltam mais Outros voltam o meio assim Eremitas do abandono tipo Jesus Pois é, mal é Caracusca Mas eles em fuga também falam muito de Cat Stevens E Belchior Lídia Bronte Notícia, notícia Notícia na TV Apresentadora de telejornal Entre em contato